E aí rapaziada, meu nome é Zezo Pinto, mas pode me chamar de Zezão E hoje rapaziada, estamos mais uma vez aqui na Five Freddy's Night Que já tem um vagabundo aqui falando na minha orelha E hoje rapaziada, a gente tá aqui na primeira noite aqui do novo restaurante que lançou Que lançou já faz um tempinho na real, mas vou falar que lançou agora Porque eu quero falar que lançou agora O outro meu parceiro, tava difícil, o outro tava difícil Eu já falei pra vocês que eu não tava aguentando mais aquele outro Então eu tive que vir pra esse aqui porque, pô, tive que diminuir a dificuldade né Então estamos nesse aqui que eu não faço ideia do nome Porém, Five Freddy's Night aqui, os meninos são um pouquinho mais feios né Igual, porém diferente, e já tô vendo aqui ó Tá descendo já a caixa boxe, a caixa boxe cadê? Eu tenho que procurar onde que tá a caixa boxe? Onde que é a caixa boxe desse negócio? Ai, a bateria acaba ali em cima da minha lanterna? Ixi, acaba... Aqui, aqui ó, aqui é a caixa boxe? Como que eu falo contigo meu parceiro aí, meu parceiro? Tem como tu carregar teu negócio aí pra tu não pular em cima de mim? Na moralzinha mesmo? Como que eu faço, amigão? Que que eu tenho que apertar? Eu tô apertando! Vai lá fazer um negocinho pra nós aí, vai! Fez boa, 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 tá certo, tá certo ó Esse aqui meu parceiro, é o boxe boxe, não sei o nome desse maluco Mas tem que tomar muito cuidado Cala a boca o vagabundo! Tá falando no meu ouvido aí já faz duas horas Também rapaziada, esse vídeo aqui ó, eu não vou falar palavrão Se eu falar um palavrão, o vídeo acaba Então já tá garantindo aqui que eu não falarei um palavrão Os bichos vai vim pra cima de mim, os zalelé vai vim pra cima de mim E eu vou ficar tranquilo na minha meu parceiro, vou ficar tranquilo na minha boa Vou ficar aqui cuidando desse restaurante E esse maluco não vai calar a boca por um minuto Vai não? Calou, calou, obrigado meu parceiro, que Deus abençoe você Meu parceiro, como que eu faço aqui? É apertar algum botão ou é só ficar aqui olhando pra você? Porque não tá funcionando direito não Ah, tá indo, mas demora muito mano, eu não sei se vai dar merda Porque perda não é palavrão, pode ficar tranquilo Beleza, vamos ficar aqui de olho aqui ó, os maluco ainda não saíram Só exatamente uma da manhã, eu tenho que cuidar desse estabelecimento Não posso deixar minha bateria ali em cima acabar Mas tem bastante ainda, então eu posso ficar à vontade E também não posso falar palavrão, senão o vídeo acaba O vídeo acaba na hora, na hora, na hora Então meu parceiro, aqui é family friend, aqui é zero family friend Ah, mas Zezão, você não consegue ficar sem palavrão Vou conseguir, vou conseguir, tá de sacanagem ó Eu tô aqui dentro aqui ó, porque começou a tocar coração? Meu coração toca se eu ficar aqui dentro? Eu vou sair daqui, então meu coração toca se eu ficar lá dentro? Mas não vou ficar aqui dentro muito não Ali, saiu um vagabundo, saiu um vagabundo aqui Vagabundo ali não é, eu pensei que ia sair esse daqui Mas não, já saiu um vagabundo estranho Foi no banheiro masculino ou feminino? Tu é mulher ou tu é homem? Aí tem periqueta, aí tem periqueta, periqueta, periqueta Ai, calma, 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 calma Fica na moral aí meu parceiro, fica na moral aí meu parceiro Tô fazendo mal a ninguém não, tô fazendo mal a ninguém não Ai, ai, ele tá aqui ainda Polícia, polícia, chama a polícia, chama a polícia Chama a polícia, chama a polícia Mas cuidado, porque eu já vi que esse vagabundo corre atrás Ali ó, ali ó, será que ele vê com a luz apagada? Será que ele tá me vendo? Tá me vendo meu parceiro? Tu tá conseguindo me ver sem luz? E se eu acender? Tu me vê? E se eu deixar apagar dentro? Tu tá vindo aqui parceiro de mim ou tu tá só dentro de rolezinho? Aí eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou De novo rapaziada, já são uma hora da manhã Já descobri aqui ó, pra bater no negocinho aqui ó É só uma vez, não precisa de dificuldade Vamos dar uma exploradinha aqui pra ver O que que tem de diferente aqui, tem como sair? Já não tem como sair, já tão, já não tem como sair ó Estamos de climazinha de natal Já tomo com os presentinhos de natal, coisa boa Descobrimos que o, que o bicho roxo ele é mulher Ele é, ele é ela, ele é ela Ixi, ele é aqui ó, ele vai sair daqui Então já vou ficar tomando cuidado Eu acho que a bateria da minha, da minha lanterna Não acaba tão rápido então Dá pra mim ficar usando o suficiente Porque eu não tô afim de ficar no escuro não, ficar no escuro aqui é coisa de maluco Ó, 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 já foi de leleu Já foi de leleu ali já o doidão Aí tu me, aí tu me, aí tu, aí tu me, tu me deixa Calma, 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 beleza, beleza Tudo sob controle, tudo sob controle Não tô entendendo muito bem esse mapa aqui Tem como eu entrar aqui no armário? Tem como eu entrar no armário? Tem como, não tem? Pô, mas esse armário aqui é uma Esse armário aqui é horrível, nossa Esse armário aqui é horrível Tá, 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 tá dando rolé Porém tem que ir lá na caixinha Tem que ir lá no caixinho Tem que ir lá na caixa mané Ai, ai leleu Ai leleu, calma, calma Vamos passar por aqui Vamos passar por baixo Vamos vim pra cá, vamos vim pra cá Beleza Ó, ó o vagabundo Ó o vagabundo Vagabundo, eu preciso ir lá na caixa Vagabundo Ai, eu preciso ir lá na caixa Vagabundão Vagabundão Preciso ir na caixa Vagabundão Ó, ó, tá ali Beleza, vamo pra cá, ó, vamo pra cá Aqui tá empurado errado Vamo rápido, vamo rápido Tem como eu ir encaixadinho? Tem como eu ir encaixadinho? Tem como eu ir encaixadinho, mano? Tem como eu ir encaixadinho? Ih, Narninha Tem como eu entrar aqui debaixo? Ai, tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido Ai, doidão, beleza, beleza Tudo bom? Pode ficar tranquilo aí, ó Tem como eu descer aqui, ó Tem como eu ficar aqui embaixo? Ah, tem como eu ficar aqui de rolézinho, mano? Será que ele me vê? Não, mas o coração tá batendo Coração tá batendo Vou ficar embaixo não Vagabonde ali, ó Olha ali pertinho do Rodolfo Aí, meu parceiro Meu parceiro, tá de rolé? Tá de rolé? Te perguntar Quanto que você acha que eu vou receber aqui nesse meu trabalho hoje? Quanto que eles tão pagando? Na última vez que veio um cara trabalhar aqui Quanto que eles deram pro maluco? Quanto que foi cobrado? Porque o acordo pra mim Foi 50 conto, porém horas extras, né? Porque eu já tô aqui duas vezes na noite, na noite 1 Ai, Leleu Leleuuu Camou, camou tranquilo Eu só quero saber a hora Quanto que eu vou receber, meu parceiro Não precisa ficar de negoceto Tu me pega? Tu me pega se eu ficar aqui escondidinho? Não me pega, né? Não me pega Entendi teu rolê, entendi teu rolê, meu parceiro Aí eu só quero saber quanto que eu vou receber, tá ligado? Porque me falaram assim Ah, tu vai receber 50 Porém na última vez que eu trabalhei com um negócio assim Paraceto Ai, 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 ai Ainda bem que ele é burro Estrogonofe, 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 estrogonofe Beleza, beleza Eu preciso lá na caixa Preciso lá na caixa Preciso lá na caixa Preciso na caixa Eu tô dentro do mano Eu não tô debaixo de nada, mané Eu nem tava escondido Eu nem tava escondido Ai, entra aqui Tô aqui, tô aqui Ai, tô lelãozão Tô lelãozão, mané Mas eu preciso lá na caixa Eu preciso lá na caixa, mané Tu tem como dar um rolézão Tá na primeira noite Eu não vou perder duas vezes seguidas, não Eu não vou 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 perder duas vezes seguidas na primeira noite, não Pelo amor de Deus Beleza, beleza Seguimos fazer a caixinha São 4 horas da manhã Quentinha aqui já foi E tamo aqui fazendo oi Opa, tem como usar Ah, o quê? Eu vejo Ó o vagabundo Ó o vagabundo de rolé Ó o vagabundo de rolé Aí, então até agora não me falhou quanto que eu vou receber, meu parceiro Quanto que eu vou receber aqui nesse negócio, mané Tem como tu ligar pro teu chefe aí não, pô Pra tentar resolver esse negócio aí, porque Tu, tu é Eu acho que tu é pago pra ficar sustrando essas crianças, né Agora, pô Me pagar Pra ficar te aturando aqui Ai, deixa eu ir embora daqui Deixa eu ir embora daqui Aí, meu parceiro Eu queria A proposta A proposta que eu tenho É de 200 conto 200 conto Pegar ou largar Pegar ou largar, tá? Pegar ou largar 200 conto aqui pra mim Aí, se você quiser também Eu posso te comprar um sanduíchezinho Sanduíche Corre de sanduíche e o suquinho de maracujá Corre de um suquinho de maracujá Ou prefere de suco de caldo de rolinha Caldo de rolinha tu curte? Um caldinho de rolinha Aí, meu parceiro O que aconteceu com esse teu braço aí? Esse teu braço aí tá todo danificado, mano Se tu quiser eu posso Eu sou mecânico Eu consigo dar um tratinho pra tu Quer não? Eu posso dar uma Ai, a caixa boxe A caixa boxe é o boxe boxe Enfim, vamo lá no boxe boxe Vamo lá no boxe boxe Vamo lá no boxe boxe Senão vai dar leleu Vai dar leleu E eu não tô afim de perder a primeira noite Senão a rapaziada vai ficar me zoando Vai falar Zezão, você é muito ruim Como você faz duas vezes na primeira noite? Tá ligado? Não sou ruim Eu sou bom o suficiente Porém Eu gosto de conversar com leleu Sai, tá? Vou Até hoje Eu não sei Pra que esse menor aqui do balãozinho Ele serve Não sei se ele é um demônio Se ele vai me amaldiçoar alguma vez na vida Não sei se ele vai me fazer mal Porém Eu acho que ele é meu amigo, né? Até agora ele nunca me fez mal Nenhum Nenhum trabalho que eu participei Ele me fez mal Então eu acho que ele é um menino bom Nunca fez mal a ninguém Deixa eu fazer um negocinho aqui por mais não Beleza, vamo fazer até feião, né? Mas te falar Eu tô perguntando ali pro teu parceiro lá Quanto que eu vou receber aqui nesse trabalho? E ele não conseguiu me responder Porque ele é Eu acho que ele é meio esquisito da cabeça Você também um pouquinho Você fica me seguindo com essa cara, ninguém? Você me segue, né? Ai! Tô meio susto com o relógio Ok, toma aqui na noite 2 E agora Cala a boca, o vagabundo! Tem como eu fazer o negócio aqui do vídeo não, pô? Se tu ficar falhando, não tem como! Tá bom, vamo esperar esse vagabundo falar aí Depois a gente continua Tá, o vagabundo cala a boca Já saiu um vagabundinho de lá Que eu já tô vendo uma luz roxa Aquela luz roxa ali com certeza é o Beuzebú E tô aqui com o meu amigo Ai de Egipte Ai ai, tem a luz roxa Esse é o... Five Freddy's Night É o Fred! Five Freddy's Night É o Fred! O teu fã, parceiro, na moral Vi teu filme lá Achei legal Achei maneirinho a tua ideia de filme, tá ligado? Gostei bastante Porque você tá vindo tão leleuzinho pra cima de mim Porque tá vindo tão leleuzinho pra cima de mim Eu posso me esconder de você aqui, não posso? Eu posso me esconder de você aqui na moral? Posso? Posso ficar aqui na moralzinha Mas meu coração tá batendo muito forte, mano Eu acho que eu tenho pressão, pressão alta Eu não quero ficar muito tempo aqui não Vou clicar aqui no as Egiptes e vou ficar tranquilo Achei muito legal as pessoas aí se vestindo de você Perno que você é um assassino, né? Eu não entendo porque as crianças gostam de ficar se vestindo de Fred Porque, pô, você mata as crianças E as crianças acabam sendo tua fã Então acho que eu vou começar a matar cri... Ai! 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 Ai leleuzinho, leleuzinho, leleuzinho Ai tu não pega eu não, né? Tu não pega eu não, né? Ai todo leleu, todo quebradinho, todo quebradinho Tardinho dele, tadinho dele Por isso que as crianças gostam dele Ele é burro Ai agora tu tem que sair daí Porque eu vou ter que... Vou ter que clicar nessa caixa aí, mano Tá guardando caixão da caixa A caixa é minha A caixa não é tua não Vou dar um negociário aqui Ai meu parceiro, tranquilidade Tranquilidade, Egiptes Pode ficar tranquilo aí Qual é a questão lá de você querer matar os outros? Porque eu achei esse restaurante Tinha uma estética bonita Eu achei que poderia ser mais acessível Eu acho que as crianças gostariam de ficar vindo aqui Pra conhecer vocês Porque, pô, você é famoso, tá ligado? Daí a gente faz um acordo aqui Desde vocês ficarem aqui presos a madrugada inteira A gente abriu o negócio pra chamar o público Ai o público vim Que música tá tocando aqui? Por que tá tocando música de leleléu? Tá tocando musiquinha de maluco Ai eu vou passar por aqui rapidinho Ousadia, ousadia, alegria Nosso lema é ousadia, alegria A nossa cara tem que agotar todo dia Que fode que eu tô muito duro Ousadia pelo mundo Lê 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 ousadia pro Fredê! E aí, Fred? Meu parceiro, te perguntei, de onde que tá vindo essa luz aí própria? De onde que tá vindo essa luz própria aí do teu cérebro, do teu cérebro? Ai, ai, nunca se enganar! Teu cérebro tem luz... Ai, tá vindo o... vermelho, a luz vermelha, a luz vermelha! Beleza, 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 agora saiu os dois, saiu os dois vagabundos, tem pé pesado, pé pesados... Vai, dá um rolê, vai, dá um rolê, vai, meu coração tá batendo muito forte... Ai, tem outra luz, tem outra luz, tem outra luz, tem muitas luzes! Para de cascar, bota caixão! Nunca brincou de pique esconde não, rapaziada? Brincar de pique esconde você tem que sair um pouquinho pro amigo poder dar o rolê! Vai ter que sair pro amigo dar o rolê, rapaziada, vai, vai lá dar o rolê lá, não fica guardando o caixão muito tempo não, porque meu coração tá batendo, tô sentindo que se eu ficar aqui muito tempo vai dar, vai dar, vai dar PT, vai dar PT! Ó, ó, beleza, beleza, vamos aqui no, no ar de Egipte, ai meu parceiro ar de Egipte, tranquilidade? É, eles foram embora, né? O que importa é que eles foram embora, eles foram embora, eu sinto que você é meu único amigo aqui, né? Porque você não me faz mal, tô aqui pra te ajudar, tá ligado? Sinto que você é o único que me compreende, porque não tá negociando, negociou... Porém, aquele cara, ele eu acho legal também, porém, agora quando aparece o outro eu fico nervoso, quando aparece o outro eu fico nervoso... Ai, 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 eu nunca sei se eu tô dentro ou se eu tô fora, eu nunca sei se eu tô fora ou se eu tô dentro! Ai, eu só sei que eu tô safe, tô safe, beleza, são quatro horas da manhã, quatro horas da manhã, papai já tá de leléu, e agora, ó, eles vão embora? Eles vão embora? Eu vou lá de novo na... Não preciso nem, porra, não preciso ir, só deixa eles ir embora, ó, só deixa eles ir embora, ó, levantou, abaixa e quica. Ó, vou dar um teclado aqui no meu parceiro ar de Egipte. Tem como vocês dar um rolê pro outro lado lá não? Dá um rolezinho lá pra aquelas, as áreas do outro canto? Porque aqui, aqui já eu cuido, pode deixar que eu cuide aqui, não preciso de ajuda de ninguém aqui não. Eu posso ficar aqui que eu cuido, porque eu acho que ninguém vai invadir essa hora. Essas horas da madrugada, quem é que vai invadir o lugar que só tem demônio? Me pergunta, me pergunta, quem é que vai invadir o lugar que só tem demônio? Ah! Jogo de filha da p...